Música Eu sou Selma, eu trabalho na UFMG desde 1994 Minha trajetória foi um tanto quanto conturbada, creio eu Primeiro, porque eu fui uma adolescente de muita opinião Meu pai não queria que eu fizesse enfermagem Porque na cabeça dele a enfermagem era uma profissão complicada E eu fui lá e fiz enfermagem E passei, eu cheguei em casa e fui bastante Bom, eu fiquei chateada, eu fiquei chateada porque ninguém queria que eu fosse enfermeira Mas fiz o meu curso, foi um curso excelente Eu também não sabia o que era ser enfermeira Mas eu fiz assim mesmo Não sei o que me levou a fazer enfermagem, não sei Eu sei que naquela época a gente fazia inscrição do vestibular no Mineirão Tinha uma fila, né E eu entrei na fila para fazer inscrição E tinha um tanto de gente que falou que ia fazer enfermagem E eu fiquei entrevistando as pessoas na fila E... Então eu também vou fazer enfermagem Na verdade eu fui para fazer ciências biológicas Aí eu pôs primeiro lugar enfermagem Segundo lugar ciências biológicas Naquela época a gente tinha escolhido se não desse para um, né E fiz enfermagem, amei enfermagem Amo ser enfermeira, não voltaria um passo atrás Tudo que eu fiz de profissão foi muito bom, foi muito gratificante Eu trabalhei em várias áreas da enfermagem Eu fiz primeiro, logo que eu formei, saúde pública Com o pessoal de Cuba Quando veio aqui ensinar a fazer PSF Então a gente teve o primeiro curso de especialização em saúde pública Eu era recém formada, fiz a prova, ganhei uma bolsa E fui fazer o curso Foi o melhor curso que eu fiz até hoje E... Aí fiz saúde pública e comecei trabalhando com saúde pública Mas também eu amava urgência E fui trabalhar com urgência, né E fui para urgência E fui para... Na época fiz um curso Para montar o SAMU Minas Gerais Nós montamos o SAMU Minas Gerais Viajamos para treinar as pessoas, né E amo urgência E fui trabalhar na ambulância do SAMU Pegar gente na rua Entrar na casa das pessoas E... Larguei um pouco a saúde pública Para o lado Não deixei a saúde pública Nesse meio tempo também fiz o curso de enfermagem do trabalho Junto com Regina E também não sabia porque eu tinha feito o curso, né Mas quando foi... É... Eu vim para cá na UFMG em 94 Para a saúde do trabalhador Em 96 eu fui para o Hospital das Clínicas Trabalhar, montar a urgência do Hospital das Clínicas Porque eu já tinha uma experiência com urgência Então... É... Fiquei lá 10 anos trabalhando com urgência E voltei para cá Como enfermeira do trabalho Para a saúde do trabalhador, né Não satisfeita É... Eu trabalho na parte da manhã com saúde pública Com epidemiologia Fiz especialização em epidemiologia Trabalho na epidemiologia da Prefeitura de Contagem Como epidemiologista Antigamente a epidemiologia só trabalhava com doenças Que são de... De... De transmissão Antigamente era tuberculose, rancenias Hoje é tudo, né É... A minha parte... É... Eu trabalho coincidentemente com as doenças relacionadas ao trabalho Com os acidentes de trabalho grave Com os acidentes biológicos Com hepatite Com violência contra a mulher Então o que a gente faz? É... A gente recebe das pessoas que estão atendendo o paciente Com essas... É... Com esses agravos Elas são notificadas É uma doença de notificação compulsória É obrigada a notificar Então se você atendeu alguém com hepatite Eu tenho que fazer uma notificação para a Prefeitura De que você atendeu uma hepatite Essas notificações chegam na epidemiologia Então o epidemiologista Ele recebe essa notificação Ele transmite essa notificação para o governo Que saem essas estatísticas que saem todo dia Para vocês na reportagem É isso E a gente trabalha com promoção da saúde Porque você tendo o dado Você consegue fazer política pública Para prevenir o agravo Né? Então de manhã eu tenho essa... Aí eu ponho um jaleco Vem para o FMG Aqui eu tenho outra atividade Né? E a enfermagem é bom demais Porque você pode fazer um milhão de coisas Que cabe, né? Que cabe a profissão E ainda por cima Eu fiz mestrado em administração Então eu sou também uma... Uma administradora, né? E aí você fala Que tanto de braço que você tem Gosto de todos Não posso falar que eu gosto Mais de um ou de outro Depende da dedicação Então eu tenho que ligar o PLUFT A chavinha Aí hoje, agora eu estou epidemiologista Viro outra chavinha Agora eu sou a enfermeira do trabalho E isso funciona muito bem para mim Então assim, eu gosto E talvez se eu fosse diferente Eu ia... Não sei, eu gosto do jeito que eu sou Não sei, eu gosto do jeito que eu sou